Então, item 9, processo 48.500, 85.14.2008, 64. Autorização para pagamento retroativo de subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis referente à desativação das usinas de Portel e Breves, projeto de interligação da ilha do Marajó, etapa 1. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Por meio de resolução autorizativa nº 1999, de 2009, foi autorizado o enquadramento da CELPA na subrogação dos benefícios da CCC, referente ao projeto de interligação da ilha do Marajó ao Sistema Interligado Nacional. Esse valor reconhecido foi de R$ 473.617.282,98. A resolução autorizativa nº 3.045, de 2012, autorizou a alteração no valor total do investimento reconhecido pela ANEL, reduzindo um pouco esse montante para R$ 465.197.760,51, sendo R$ 184 milhões referente à etapa 1, que compreende a desativação das centrais termoelétricas Bagri, Breves, Curralinho, Melgaço e Portel. Mediante a carta 22, de 10 de janeiro de 2014, a CELPA informou as datas de desativação da usina Bagri, Breves, Curralinho, Melgaço e Portel do projeto de interligação da ilha de Marajó, etapa 1, e solicitou que a ANEL autorizasse a Eletrobras a iniciar os pagamentos da subrogação da CCC, referente à interligação dessas usinas. Também solicitou o pagamento retroativo para usinas Portel e Breves, desativadas em 2011, a partir das datas das suas respectivas interligações. E por meio do ofício 21 da SRG ANEL, essa superintendência informou a Eletrobras que, uma vez desativadas as centrais termoelétricas constantes do projeto Marajó, etapa 1, deveria ser iniciado o pagamento da subrogação da CCC. E por meio do ofício 58, de 6 de março, a SRG solicitou a Eletrobras a confirmação da data de desativação das usinas Portel e Breves. Pelo fax de 11 de março, a Eletrobras informou que a localidade Breves foi interligada em 30 de outubro de 2011 e que, de novembro de 2011 em diante, não houve declaração de geração e consumo de combustível. Também informou que a localidade Portel foi interligada em maio de 2011 e que, a partir de julho em diante, não houve mais declaração de geração e consumo de combustível. A SRG, pela nota técnica 14, de 20 de março de 2014, recomendou o deferimento da solicitação de pagamento retroativo da subrogação da CCC referente à usina Portel e Breves, projeto de interligação da ilha de Marajó, etapa 1, a partir de novembro de 2011 para a usina Breves e a partir de julho de 2011 para a usina Portel, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de autorização para pagamento de subrogação da CCC. Matéria aqui é predominantemente técnica e foi analisada por nota técnica da SRG, 14 de 2014, que entendeu preenchidos os requisitos jurídicos da Lei 9.648, art. 11, de forma em que a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Ao considerar que as localidades de Portel e Breves foram interligadas ao Sistema Interligado Nacional de maneira antecipada, em relação ao projeto de interligação da ilha de Marajó, etapa 1, logo isso gerou economia considerável para a conta CCC, entende-se então pertinente o pleito elaborado pela CELPA. Assim, considerando o mercado daquelas localidades, o preço do óleo diesel na época, e a tarifa de energia hidráulica equivalente, que é de R$ 73,37 por MWh, a Superintendência de Regulação da Geração calculou a estimativa da redução mensal de dispêndio, que a interligação das localidades de Breves e Portel proporcionaram à conta CCC, bem como a economia com antecipação dessas interligações e esses valores constam da tabela 1. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0085.14.2008.64, voto para autorizar o pagamento referente à subrogação dos benefícios da CCC relativa à desativação das usinas de Portel e Breves, projeto de interligação da ilha de Marajó, etapa 1, a partir de novembro de 2011 para a usina Breves e a partir de julho de 2011 para a usina Portel. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu por autorizar o pagamento referente à subrogação dos benefícios do RAT e da CCC relativo à desativação das usinas de Portel e do Breves e projeto de interligação da ilha de Marajó, etapa 1, a partir de novembro de 2011 para a usina Breves e a partir de julho de 2011 para a usina de Portel. Próximo item.